Olá, meu nome é Vinícius Telles, eu sou ator do livro Nômade Digital, trabalho de qualquer lugar e viajo o quanto quiser, e sou também parte do casal Partil. Eu e minha esposa, a Patrícia Figueira, nós somos o casal Partil, nós somos o primeiro casal de Nômade Digitais do Brasil. A gente está na estrada desde 2010, portanto há mais de 7 anos, e nesse período a gente passou por 67 países, por mais de 300 cidades, e no momento a gente está em Belgrado, na Sérvia, que é uma cidade fantástica e um dos melhores lugares para Nômade Digitais aqui no leste europeu, que por si só é uma parte fantástica do mundo para quem deseja ser Nômade Digital. Bom, e nesse momento eu estou começando aqui uma nova série aqui no nosso canal, que é uma série chamada Quero Ser Nômade. O objetivo dessa série, naturalmente, é ajudar todas as pessoas que querem também ser Nômade Digitais, e a ideia é, num primeiro momento, a gente publicar vídeos novos na série toda sexta-feira. E, para começar, eu decidi trazer um assunto que é um assunto bastante importante, que é a definição exata do que, afinal de contas, é um Nômade Digital, e o que não é um Nômade Digital. Isso é muito importante, porque quando a gente, às vezes, está falando sobre um assunto, é muito importante a gente saber exatamente sobre o que a gente está falando, porque, às vezes, duas pessoas estão falando sobre o assunto Nômade Digital, mas elas estão entendendo o Nômade Digital como coisas completamente diferentes. Então, é importante a gente ter uma noção clara de, afinal, o que é um Nômade Digital? O termo Nômade Digital refere-se a um estilo de vida. Há uma opção que algumas pessoas fazem de combinar dois assuntos bastante importantes. O primeiro é o nomadismo. O nomadismo significa que a pessoa não tem uma casa fixa. Ela, portanto, se move pelo mundo de tempos em tempos. E o digital significa que essa pessoa trabalha online. Então, ela utiliza as tecnologias digitais para poder fazer o trabalho dela. Esses dois conceitos juntos, ou seja, alguém que não tem uma casa fixa e, portanto, move-se pelo mundo de tempos em tempos, e, ao mesmo tempo, trabalha online enquanto está viajando, é o que dá origem a essa expressão Nômade Digital. A base desse estilo de vida, de fato, é a mobilidade. Então, como eu mencionei antes, o Nômade Digital não tem uma casa fixa em nenhum lugar do mundo na maior parte do tempo. Isso é bastante importante e isso significa que ele se move pelo mundo de tempos em tempos. Não necessariamente de forma rápida. O que ele frequentemente faz é passar de dois a três meses, ou às vezes um pouco mais de tempo, numa determinada cidade, em seguida ir para outra e assim por diante. Então, ele está sempre em movimento, mas não significa que ele esteja viajando todos os dias, ou todas as semanas. Ele viaja com uma certa frequência e, para cada um desses lugares que ele está indo, normalmente ele vai passar um certo tempo lá, meio que morando naquele lugar por algum tempo, até que ele, então, passe para um outro lugar. Enquanto ele faz isso, ele não deixa em nenhum outro lugar uma casa fixa, uma base para a qual ele vai voltar. Normalmente, no caso da maioria dos nomads, ele não tem para onde voltar. Ele está sempre indo para algum lugar novo, porque ele não tem, de fato, uma casa fixa em nenhum lugar. No nosso caso, por exemplo, a gente costuma fazer exatamente o que eu descrevi. A gente fica de dois a três meses em cada lugar que a gente visita. Nesse momento agora, que a gente está aqui em Belgrado, a gente vai ficar aqui no total quase exatamente três meses. Algumas situações acontecem em que a gente, às vezes, fica um pouco menos de tempo. Então, por exemplo, antes de vir para cá, a gente teve um mês em Berlim, na Alemanha, e um mês também em Praga, na República Tcheca. E a razão pela qual a gente ficou um mês foram circunstâncias específicas de fim de ano, Natal e algumas coisas assim. Mas agora que o ano está começando, a gente está aqui em fevereiro, e, de fato, o ano está começando porque acabou de passar o Carnaval, então a gente vai ficar um pouco mais de tempo por uma série de razões e vai entrar na nossa rotina normal de ficar de dois a três meses em cada lugar. E a gente vê que isso é algo que é comum com outros nômades digitais também. E eu sei disso porque eu escrevi esse livro, o livro Nômade Digital, no qual eu também trouxe para o livro, eu também trouxe 24 histórias de nômades digitais brasileiros que envolvem um total de outras 42 pessoas. E essas histórias, elas me fizeram ver exatamente como é que é o panorama do nômade digital brasileiro, o que eles realmente fazem, e é exatamente como eu falei aqui. Normalmente eles não têm casa e viajam com uma certa regularidade e passam de dois a três meses em cada lugar que eles vão parando ao redor do mundo. Bom, agora que eu já tratei dessa questão do nomadismo em si, vamos falar um pouquinho aqui da parte digital. O que significa isso exatamente? Se você é uma pessoa que não é rica, que não tem assim dinheiro sobrando, para você sustentar uma viagem por longos períodos de tempo, você vai precisar, mais cedo ou mais tarde, trabalhar para poder ganhar dinheiro e continuar a sustentar essa viagem. Então, isso é exatamente o que os nômade digitais fazem. Eles normalmente usam isso, o ser nômade digital é um estilo de vida, é uma opção de vida. Como opção de vida, não é algo, não é uma viagem que tem início e fim bem definido. É uma viagem que você começa e você vai indo, tipo a gente que está há mais de sete anos na estrada e não tem a menor intenção de parar. Então, para que isso seja sustentável e possa ser levado por longos períodos de tempo, a pessoa, de fato, precisa trabalhar. E aí, esse trabalho, no caso específico dos nômade digitais, ele tende a ser, em sua maior parte, online, ou quase 100% online. Em alguns casos, tem algumas pessoas que, de fato, têm o trabalho dela 100% online, e tem outras pessoas que têm a maior parte desse trabalho online. E aqui mesmo, na nossa realidade, a gente viveu isso durante um tempo. No período de 2010 até 2014, que foi uma parte do nosso período como nômade digitais, eu sempre tive o meu trabalho 100% online, eu tinha um software que eu gerenciava, e a Pathy, por outro lado, ela era fotógrafa de casamento. O que significa que ela passava a maior parte do tempo trabalhando em casa, fazendo toda a parte de edição das fotos, o tratamento, fazendo a edição dos álbuns e assim por diante. Mas, naturalmente, existia momentos em que ela tinha que, de fato, ir até o casamento para fazer as fotos do casamento. Então, nesses momentos, ela tinha um aspecto do trabalho dela que era um aspecto presencial. Esse aspecto presencial cobria, talvez, menos de 5% de todo o tempo de trabalho dela, mas era um aspecto presencial que também estava envolvido no trabalho dela. Isso não a impedia de viver como nômade digital. No nosso caso, por exemplo, o que a gente fazia é que, uma vez por ano, a gente ia ao Brasil, a gente passava lá em torno de 3 meses, ela fazia várias fotos de vários casamentos de uma vez ao longo desses 3 meses, e depois, os outros 9 meses, a gente passava na estrada, e ela estava fazendo todo o restante do trabalho, que era, no fundo, a maior parte do trabalho, de onde quer que ela estivesse. Nesse caso, mesmo quando a gente ia ao Brasil, a gente tinha que buscar alguma acomodação, buscar algum lugar para ficar, porque, como a gente também não tem uma casa no Brasil, a gente tinha que fazer a mesma coisa que a gente faz em qualquer outro lugar do mundo, tinha que buscar alguma acomodação para a gente ficar também. Para quem deseja viver dessa forma, existem três caminhos típicos que você pode usar para ganhar dinheiro online. Você pode ser um empregado remoto de alguma empresa, ou seja, você é um contratado de alguma empresa, você tem um emprego normal, tipo carteira assinada e tudo mais, porém, você não precisa necessariamente ir a um escritório, você pode trabalhar em home office, você pode trabalhar de casa, mas, na medida que você pode trabalhar de casa, não tem problema para algumas empresas, se essa sua casa estiver mudando de tempos em tempos. Então, existem alguns nômades digitais que têm um emprego regular, eles têm uma rotina de trabalho diária, tipo de 8 horas de trabalho, para uma determinada empresa, e não tem problema nenhum, porque eles estão fazendo isso de onde quer que eles estejam ao redor do mundo. Uma outra possibilidade é ser freelancer. Freelancer significa simplesmente que você é um profissional autônomo, e como profissional autônomo, você não atende necessariamente apenas a uma empresa, você atende, eventualmente, a vários clientes diferentes, sejam eles empresas ou pessoas físicas, e você tem a liberdade, no caso de alguns tipos de trabalho como freelancer, você tem a liberdade de fazer esse trabalho de onde quer que você esteja. Então, tem várias situações que se aplicam a esse caso. Então, tem freelancers, por exemplo, trabalhando com desenvolvimento de software, com design, com criação de texto, e por aí vai, tem várias outras áreas de atuação em que a pessoa pode ser um freelancer e também fazer o seu trabalho de qualquer lugar do mundo. E, finalmente, existe também a possibilidade de você ter um empreendimento digital. Quando eu falo em empreendimento digital, você tem realmente um negócio digital no qual você tem seus próprios produtos, seus próprios serviços, ou você, por exemplo, representa e revende produtos de outras pessoas. Então, o seu trabalho fundamental é gerir a venda de produtos e serviços na internet. E esse profissional, ele também pode, naturalmente, viver como nômade digital. Mas veja que interessante. Mesmo no caso, às vezes, de um empreendedor digital, existem situações em que ele pode ter uma pequena parte do trabalho dele que vai ser presencial. Então, às vezes, ele precisa, por exemplo, em determinadas conferências, porque ele vai participar, seja porque ele vai palestrar ou porque ele vai encontrar com outras pessoas que são parceiros de negócio dele. Então, ser nômade digital e o trabalho digital não significa que ele tenha que ser 100% do tempo digital. Ele pode ter uma pequena componente presencial, mas ele normalmente é quase todo digital. Um outro exemplo interessante, que inclusive está no livro, é o exemplo da Babi do Wagner, do projeto Melhores Momentos da Vida. Eles são freelancers, eles trabalham fazendo vídeos promocionais para hotéis e eles têm que ir até os hotéis, naturalmente, para fazer a gravação dos vídeos. Mas depois, eles fazem toda a edição dos vídeos em qualquer outro lugar. Eles não precisam estar naquele local específico. Então, essa é a ideia. A ideia do digital e do trabalho online é que a maior parte do trabalho seja online, mas não necessariamente tem que ser 100% disso, porque em várias profissões, às vezes, você precisa, no mínimo, ir a um escritório para algumas reuniões ou coisas do gênero. Então, ok esse tipo de coisa. A questão de poder trabalhar de qualquer lugar, ela é muito importante para viabilizar essa vida nômade, mas não é apenas ela que é importante. O aspecto de não ter uma casa fixa também é muito importante, na verdade. Porque, quando você deixa de ter uma casa fixa em algum lugar, todo o dinheiro que você gastava com as contas daquela casa, você passa a ter a sua disposição para poder pagar por uma casa em um outro lugar que você esteja visitando. Isso é uma diferença muito profunda em relação a uma pessoa que vive numa casa fixa e, por exemplo, tira férias e vai, durante essas férias, para uma outra cidade ou, às vezes, para um outro país. Essa pessoa, quando ela está em um outro lugar e ela, por exemplo, passa um mês em um outro lugar, ela vai ter as contas delas duplicadas, porque ela vai continuar a pagar as contas fixas de casa, mesmo ela não estando lá, e, nesse período, ela também vai pagar as contas do lugar que ela estiver visitando. Já o caso dos nômade digitais, como é o nosso caso, por exemplo, como a gente não tem uma casa fixa em nenhum lugar do mundo, todo esse dinheiro que, por exemplo, a gente gastava no Brasil, antigamente, a gente hoje canaliza para pagar os apartamentos por onde a gente fica ao redor do mundo. A gente, por exemplo, está aqui nesse apartamento em Belgrado, que é um apartamento absolutamente fantástico, ele está em uma localização ótima, ele está bem no centro da cidade, ele está, na verdade, cercado de várias embaixadas, ele está em um dos pontos mais privilegiados da cidade, é um apartamento enorme, muito confortável, mas interessante que a gente paga nele bem menos do que a gente pagava, por exemplo, no apartamento onde a gente morava em Niterói, quando a gente vivia no Brasil. E isso é uma realidade muito comum entre nômade digitais. eles quase sempre acabam gastando muito menos na estrada, gastando nessa vida, menos do que eles gastavam para viver parados em algum lugar do Brasil. Então, esse aspecto da mobilidade e de não ter uma casa fixa também é muito importante para viabilizar esse estilo de vida. Então, quando você combina essas duas coisas, o fato de não ter uma casa fixa e o fato de você conseguir trabalhar de qualquer lugar do mundo, você consegue criar um estilo de vida que pode ser sustentado por muito tempo, como a gente mesmo demonstra estando há sete anos na estrada e, inclusive, vários outros nômades digitais também que já estão há vários anos na estrada. Bom, agora que eu falei para você o que é um nômade digital, é muito importante também eu falar um pouco sobre o que não é um nômade digital. Hoje em dia, existe um número cada vez maior de pessoas que têm a possibilidade de trabalhar de casa. São pessoas que, por exemplo, ganham da empresa essa disponibilidade de trabalhar de casa e não ter que ir para um escritório ou são pessoas que são freelancers ou que têm o seu negócio digital. Está se tornando cada vez mais comum isso. Isso é ótimo porque as pessoas não têm que ficar, por exemplo, pegando trânsito para ir para o trabalho e se envolvendo numa rotina que é, às vezes, estressante demais. Porém, o fato da pessoa trabalhar em casa e ter esse trabalho em home office não significa que ela seja exatamente um nômade digital. Existe uma grande quantidade de pessoas que têm essa possibilidade. Essas pessoas são o que nós chamamos de location independent, ou seja, o trabalho delas não depende da localização em que elas se encontram, porém, elas não são nômades digitais. Elas são apenas location independent. Elas têm um potencial para serem nômades digitais se elas quiserem, mas, na medida em que elas vivem o tempo todo no mesmo lugar, elas moram numa casa fixa, elas, de fato, não são exatamente nômades digitais. Veja, uma pessoa que trabalha em home office e, de vez em quando, por exemplo, faça uma viagem de férias e depois volte para casa, é uma pessoa que vive uma realidade muito diferente de um nômade digital. A pessoa que trabalha em home office tem um grande desafio que é conciliar o trabalho dela com a vida pessoal. Esse mesmo desafio o nômade digital também tem, porém, ele tem outros desafios adicionais, porque o nômade digital ele não tem uma casa fixa e, por conta disso, ele precisa várias vezes por ano buscar uma nova acomodação, buscar um novo apartamento para alugar. Ele precisa decidir para que locais ele vai ao redor do mundo. Ele precisa descobrir como é que ele lida com a cultura daquele lugar, um lugar que, normalmente, ele não fala o idioma, ele não conhece ninguém, é uma cultura que ele não sabe como é que funciona. O nômade digital ele é, acima de tudo, um viajante de fato. Ele não é uma pessoa que fica parada no mesmo lugar. Ele é uma pessoa que, sim, pode trabalhar de casa, mas, além disso, ele, de fato, viaja. E, ao viajar, ele enfrenta esses outros desafios adicionais que a pessoa que mora numa casa fixa ela não convive com esses desafios. Então, o nômade digital ele tem que, por exemplo, descobrir como é que ele se protege, como é que ele se mantém em segurança em lugares do mundo que ele não conhece. Ele precisa descobrir como é que ele lida com a questão do câmbio porque ele está a todo momento vivendo em lugares com moedas completamente diferentes da moeda do país dele. Ele tem que descobrir como é que ele faz para se manter saudável em diferentes lugares onde ele tem que lidar com comidas diferentes das quais ele está acostumado. Ele tem que descobrir como é que ele faz amigos ao redor do mundo à medida que ele está viajando e por aí vai. Então, os desafios de um nômade digital eles são muito mais amplos do que os desafios de uma pessoa que trabalha em home office. Então, o fato de essa pessoa que trabalha em home office, por exemplo, às vezes pegar o notebook dela e ir trabalhar em um co-working, ir trabalhar em um café, ir trabalhar em algum outro lugar, não faz com que essa pessoa se torne um nômade digital. O que realmente caracteriza um nômade digital é essas duas questões muito importantes. uma é realmente essa mobilidade, o fato da pessoa estar de tempos em tempos indo para um outro lugar e ao mesmo tempo o fato da pessoa estar trabalhando enquanto faz isso. Se você tiver só uma dessas duas coisas, você não é exatamente um nômade digital. Mas a pessoa que naturalmente trabalha em casa, ela tem um tremendo potencial para ser um nômade digital. Ela pode, se ela quiser, de fato, passar a viver dessa forma, começar a viajar e não mais estar o tempo todo no mesmo lugar. E quando ela fizer isso, sim, ela definitivamente será um nômade digital. Existem algumas pessoas que juntam dinheiro e vão, por exemplo, tirar um ano sabático ou simplesmente vão sair por aí pelo mundo fazendo um mochilão. São pessoas que às vezes vão viajar por períodos de tempo razoavelmente longos, mas essas pessoas também não são exatamente nômades digitais porque elas não estão trabalhando enquanto viajam. Então, elas são de fato viajantes, mas elas não são nômades digitais. O nômade digital, ele tem essa parte do trabalho como algo muito forte na vida dele. Não só porque o trabalho, ele sustenta essa vida, ele traz o dinheiro que permite a ele pagar as contas da viagem, mas porque o trabalho também traz propósito para o dia a dia dele. Eu acho que você só viajar, só fazer turismo, por exemplo, conhecer lugares e assim por diante e não ter um trabalho é algo que é muito legal, mas legal apenas para um certo período de tempo. Chega um ponto que se você não estiver fazendo nada efetivamente de produtivo, aquilo cansa. E eu conheço de fato pessoas que saíram para fazer sabáticos, por exemplo, de alguns anos, mas voltaram antes do tempo. E não foi porque acabou o dinheiro, foi porque as pessoas meio que encheram o saco mesmo, elas perceberam que elas queriam voltar a trabalhar, voltar a se sentirem produtivos. Então assim, para o Noma Digital, essa parte do trabalho é muito importante, porque se ele só viajasse, não seria sustentável, não só porque faltaria dinheiro, mas porque realmente faltaria esse propósito, esse algo mais que faz parte do dia a dia de qualquer pessoa, de se sentir produtivo e sentir que está dando uma contribuição com o trabalho dela. Então para a gente, por exemplo, é muito, 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 muito importante o fato da gente estar trabalhando enquanto viaja, porque é fantástico ter a oportunidade de conhecer diferentes lugares, experimentar todo tipo de coisa diferente e ter essa variedade na nossa vida, mas também é muito bom a gente saber que a gente, ao longo do tempo, está sempre produzindo, está sempre ganhando nosso próprio dinheiro e assim por diante. Então, isso é o que faz com que um mochileiro ou uma pessoa que está fazendo um ano sabático também não seja exatamente um Noma Digital. Existem algumas pessoas que se mudam para outros países, são pessoas que fazem, por exemplo, um processo de imigração, elas conseguem conquistar um determinado tipo de visto que permite a elas ir morar num outro país e elas então vão para lá e passam um determinado período de tempo vivendo nesse país. Algumas dessas pessoas eventualmente trabalham de casa nesse outro país, mas essas pessoas, elas não são exatamente Noma Digital. O fato de você ser residente num outro país também não te torna um Noma Digital, porque, de novo, o Noma Digital está em movimento. E, para falar a verdade, o Noma Digital, tipicamente, ele não se envolve em nenhum processo de imigração, ele não pede visto permanente para morar em nenhum lugar, ele simplesmente viaja com o visto de turista. E, no caso do Brasil, a maioria dos lugares ao redor do mundo que são interessantes para você viver como o Noma Digital, são lugares que dão ao turista brasileiro, ao cidadão brasileiro, ao portador do passaporte brasileiro, a oportunidade de ficar três meses a cada visita. Em alguns, você pode ficar até mais, tem lugares que você pode ficar seis meses, tem lugares que você pode ficar até um ano. E isso é algo bastante relevante, porque, na medida em que você não tem que fazer um processo de pedido de visto, de permanência, a sua vida é muito mais simples do ponto de vista burocrático e também muito mais barata. Então, essa é a maneira como os nômades digitais se movimentam pelo mundo. Eles raramente pedem algum tipo de visto que não seja o visto de turista nos poucos lugares em que o Noma Digital brasileiro, por exemplo, precisa de um visto de turista para poder visitar. E, finalmente, para terminar, o Noma Digital não é aquela pessoa que você vê lá nas fotos, na praia, com o notebook, ali, trabalhando na praia. Você sabe quantos nômades digitais trabalham dessa forma? Praticamente nenhuma. E existem boas razões para isso. Não é exatamente confortável você trabalhar com o notebook na praia por algumas razões. Primeiro é o sol. O sol e o notebook, a tela do notebook, eles não combinam, sabe? Eles realmente dão, assim, um efeito ruim para você trabalhar. Além disso, tem a areia que no seu notebook provavelmente não vai ser uma boa ideia. Fora que em determinados lugares eu acho que você não vai ter exatamente coragem de levar o seu notebook para a praia porque ele pode ser sorrupiado e não vai ser uma ideia muito boa também. Na verdade, os únicos lugares em que você vê nômades digitais trabalhando na praia são nas fotos de algumas pessoas que tentam mostrar que isso é ser nômada digital. Não, não é. Realmente, nômades digitais são pessoas que têm uma vida muito normal, muito parecida com a de outras pessoas, especialmente daquelas que trabalham em home office. Eles estão, de fato, a maior parte do tempo dentro de casa ou dentro de cafés ou dentro de espaços de co-working. É assim que é a vida deles. Não tem esse glamour de estar na praia o tempo todo. Claro, o nômade digital, se ele estiver em uma cidade de praia, ele pode, sim, passar uma parte do dia trabalhando na casa dele e depois ir pegar uma prainha. Fantástico! Isso não quer dizer que ele vai levar o notebook dele para a praia. Isso muito, muito raramente acontece. Então é isso aí, galera. Eu espero que tenha sido útil para vocês entenderem o que é exatamente ser um nômade digital e o que não é ser um nômade digital. Então, só recapitulando, o nômade digital, de fato, é uma pessoa que se movimenta com certa regularidade ao redor do mundo. Aliás, não precisa ser necessariamente pelo mundo. Você pode tranquilamente ser um nômade digital, por exemplo, viajando apenas dentro do Brasil. Não tem problema nenhum. Isso é perfeitamente possível e algumas pessoas fazem isso ou pelo menos começam, digamos, na vida delas como nômades digitais dessa forma. Vale dizer também que o nômade digital não é uma profissão. O nômade digital é um estilo de vida, é uma forma diferente de viver que traz uma grande variedade para a nossa vida por nos permitir estar sempre em movimento e vendo coisas diferentes, mas ao mesmo tempo trabalhando de onde a gente estiver. E agora a questão é será que você tem o que é preciso para ser um nômade digital? Bom, para descobrir, eu te convido a fazer uma autoavaliação, vai lá no site nomadigital.com.br você vai encontrar um formulário de autoavaliação super simples, rapidinho, de graça e você vai poder responder algumas perguntinhas e saber, receber um diagnóstico para saber se você já tem tudo o que é preciso para ser um nômade digital ou o que você precisa acertar na sua vida para começar a viver dessa forma. É isso aí, se você gostou do vídeo, por favor, coloca aí um like, se inscreve no canal e, por que não, dá uma conferida também no nosso Instagram, casalpartiu, dá uma conferida lá, a gente quase todo dia está colocando conteúdos novos lá no Stories, a gente está sempre colocando fotos muito legais dos lugares por onde a gente está passando, então dá uma conferida lá também.